Para você que está junto com a gente, nós temos uma cidade de Arroio do Sal, onde acontece o evento de hoje até domingo. Realmente uma das grandes festas, a vigésima primeira festa do pescador. Conosco a secretária de turismo, Aline Valim, que conversa com a gente, explica como é que tem essa super festa que está começando hoje com a entrada franca, para todo mundo poder participar um pouquinho de Arroio do Sal. Não fica longe, fica uma hora e meia mais ou menos de Porto Alegre e você pode se deslocar para cá e participar dessa grande festa. E comer uma tainha assada que realmente está muito boa por apenas R$ 75. Aline, bom dia. Bom dia, bom dia a quem nos assiste também. É uma honra conversar com vocês e poder convidá-los para a nossa festa. Uma festa que começou a ser planejada ainda antes da última festa. Porque muitas coisas que a gente queria que acontecesse na última festa, a gente não tinha mais tempo hábil. Então, ano passado foi uma retomada após pandemia, então tudo a gente trouxe para essa. A edição está linda, o parque está 95% pronto, os expositores já quase todos aqui também, esperando para receber o público. E a festa inicia hoje, então, a partir das 19 horas. 7 horas da noite, portão aberto. Portão aberto, inicia 7 horas da noite. Já temos, então, Pescando Talentos, depois nós temos o Celebra Arroio do Sal. E para finalizar a noite, um pouquinho mais cedo, às 21 horas, grande show com Leandro Borges. Grande? Tá aí, então. Portanto, você está vendo agora as imagens aí, nós estamos no pavilhão onde acontece os shows. O palco, as estantes, camarotes, material pessoal fica por aqui. E nós temos aqui, inclusive, aqui também fica, Aline, o material de alimentação também, gastronomia, né? Praça de alimentação. Ali atrás nós temos a churrasqueira, onde vai ser assada, a tainha assada, né? Então, ali, praça de alimentação também. Aqui fica a praça de alimentação. O QG da coisa. Isso mesmo, a comida tá aqui. A comida tá aqui, o show tá aqui, tá tudo aqui. Tá bom. Como é que fica a entrada aqui do parque? Então, dos cinco dias que nós temos evento, né, do nosso evento, apenas dois é cobrada a entrada, que é na sexta e no sábado. Então, esses ingressos já estão à venda através do site da Simpla, pra quem quiser garantir o seu. Nas duas atrações nós estamos já no terceiro lote, já terceiro e último lote, quase encerrando. Então, pra gente reforçar, hoje nós temos Leandro Borges, amanhã entrada gratuita também, rock de galpão. Na sexta-feira os portões fecham a partir das 18 horas pra gente receber, então, Maneva. No sábado os portões fecham novamente às 18 horas pra receber Gustavo Mioto, grande atração. E no domingo, então, totalmente gratuito, a partir das 18 horas, Luiz Marenco. Um grande show com o fechamento. Bom, a secretária Aline Valim nos fala sobre essa festa aqui. Nós temos, então, entrada gratuita hoje, amanhã na quinta, sexta e sábado, paga como? Até às 18 horas. Sexta e sábado, adquire o seu ingresso através do site da Simpla, ou então através da bilheteria que vai abrir amanhã aqui dentro do parque. Tá, e como é que funciona esse ingresso sexta e sábado? Você paga quanto? Como é que é? Os ingressos no terceiro lote, eles estão à venda a partir de R$ 50,00 Maneva e R$ 60,00 Gustavo Mioto. E isso, a pista? A pista, pode adquirir através do site. E depois diferenciado nos camarotes? Camarotes a gente não tem mais disponível, já está esgotado. Já foi? Foi, na mesma semana. Festa fechada, legal. Tá, aí nós temos o domingo, volta a ser porta aberta. Portas abertas durante todo o dia. Isso é muito bom. Então, assim, nós temos a tainha assada, ela paga R$ 75,00, come duas pessoas tranquilo. Come duas pessoas tranquilo, olha, eu vou dizer, depende da fome, né? Mas come de duas, umas três pessoas, come tranquilo. E o tradicional prato da tainha assada no nosso município, ele vem acompanhando a tainha, uma porção de aipim cozida e uma porção de alface e tomate. Diferenciado, né? Geralmente o pessoal é um pãozinho, né? Isso, é diferenciado. Então, esse é o valor único da tainha a R$ 75,00. Ah, mas eu quero um molho de camarão, eu quero... Tem? Tem, daí adquiri no restaurante, a parte. Certo. Aline, fala pra gente uma coisa assim. Eu sei que tu está envolvida nessa festa de peixe há muito tempo, aqui do pescador. Tu tem ideia do que o pessoal passa pra comer o peixe, a tainha? Quantas toneladas foi o ano passado? O ano passado foram comercializadas duas toneladas de tainha. A nossa expectativa é que a gente venda esse ano três toneladas e meia. E o público esperado pra esse ano? Mais ou menos o que foi do ano passado pra cá? O ano passado a gente tinha uma expectativa assim, ó, bem jogando pra cima, tá? De 50 mil pessoas. Mas a gente conseguiu alcançar as 50 mil pessoas. A festa foi lotada todos os dias da hora que inicia, às nove da manhã, até a hora de encerrar. Todos os dias, nove abre? Todos os dias. E tem dias que abre até um pouquinho mais cedo. No domingo, por exemplo, a gente tem o campeonato de pesca aqui na beira da praia. Daí inicia às oito horas da manhã. Né? Então tem alguns dias que inicia um pouquinho mais cedo. Mas em média umas oito e meia, entre oito e nove horas abre e vai até umas duas horas da manhã. Aline, eu já estive aqui na época passada e nós tínhamos a festa junto à prefeitura. A prefeitura passou pro CTG. Isso. No campo ali de CTG e agora veio pra praia. Por quê? Porque a gente sentia falta de que a comunidade abraçasse a festa e se sentisse abraçada pela festa também. A distância do centro da cidade foi deixando a festa... foi perdida a identidade. E quando a gente trouxe pra cá, a gente trouxe com o intuito de que a comunidade abraçasse e se sentisse abraçada. Porque a festa, ela não é da prefeitura. Ela não é da secretaria, ela não é do prefeito. Essa festa, ela é nossa. Ela é de toda a comunidade. E quando a gente trouxe pra cá, além do fomento de economia que acontece em todo o comércio, não só do centro. Porque tem lugares que já não tem mais disponibilidade de hospedagem. Tu vai abrindo... A movimentação no município é muito grande, né? O valor econômico que o município abraça, que pega, é muito grande. Exato. Então, ela tem a função de fomento de economia aqui no centro, que ela cumpre muito bem. E tem essa questão das pessoas tomarem a festa pra se sentirem. Essa festa, ela é minha também. A gente vê na cidade, a cidade está enfeitada, vários comércios aderiram, fizeram sua vitrine temática da festa. Então, a gente está muito contente, muito. Vários comércios adquiriram ingresso pra sortear pros seus clientes. Então, a gente está muito contente com o resultado. Muito bom. O que que tu gostaria de colocar ao telespectador, o pessoal que está vendo a gente agora, em Porto Alegre, no interior, no litoral mesmo, pra você vir pra Rui do Sal. A Rui do Sal, uma hora e meia de Porto Alegre, pertinho de Torres, né? Junto aqui, a Estrada do Mar, temos hoje uma população de quantas pessoas aqui? Aqui, média de 15 mil habitantes, na baixa temporada. Nos ápices de verão, chegamos a 300 mil pessoas na virada do ano. 300 mil pessoas e o Réveillon foi grande. Foi grande, foi enorme. O nosso Réveillon é tradicional e o nosso Carnaval de rua, pra quem está nos ouvindo, é o maior e melhor Carnaval de rua do litoral. O pessoal do Governo do Estado esteve aqui conosco no último Carnaval. E aí, eles atestaram que, dentro de época, eles nos disseram que é o maior Carnaval do Estado. Por falar em Governo do Estado, amanhã, quinta-feira, nós temos abertura oficial quando? Abertura oficial amanhã, a partir das 19 horas, aqui no palco principal. E nós vamos contar até com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza. Certo. Então, portanto, o vice-governador, hoje governador do Estado, vai estar em Arroio de Sal amanhã, prestigiando a abertura oficial desse evento. Parabéns ao município, parabéns ao Bolão também, né? É verdade. Prefeito grande, incentivador da festa. Ele gosta da festa. Ele gosta de festa. Ele gosta. Ele vai em todas as festas divulgar a nossa festa. E ele chega aqui, hoje ele já está aqui, a gente monta um gabinete pra ele aqui dentro. Ele despacha de dentro da festa, ele recebe as pessoas aqui dentro. A tarde já. Hoje, a partir da tarde, ele já está por aqui. Então, nós erramos o horário. Era pra ter vindo de tarde, né? É verdade. Pegávamos dois. Pegávamos dois. Mas a tainha assada está pronta a partir de quando? A partir de hoje de noite, nós já temos a comercialização da tainha assada. Estou achando que o Bolão vai pegar a tainha. Vai, vai sim. Ele vai vir pra pescar. Está certo. Os preços são populares? Os preços são acessíveis, são populares. A ideia é que as pessoas venham e participem mesmo. O negócio é vir, andar, comentar e ver. Esse ano, então, portanto, a tua espera, não só como secretária, mas como morador de arroz de sol, que a coisa estore. É, a nossa expectativa é de cerca de 70 mil pessoas. Ô, louca. É. Durante todos os cinco dias de festa. Gente, vai dar. Vai dar. Vocês vão ver. Vai dar mais. Acho que eu vou ter que voltar na semana que vem aqui. Volta, volta. Bom, gente. Aqui você descendo a avenida principal de Arroio do Sal, você encontra a festa do pescador. É isso? É isso mesmo. Entrou no Arroio do Sal, segue reto até a beira do mar, da beira da praia, que a festa abraça você. Aí vai colocando os carros, tudo nas ruas. Vai estacionando nas ruas laterais e vem fazer um lanche, ver o comércio e conhecer um pouco mais da nossa cultura também. Bom, nós vamos repetir, Aline, vai repetir os shows. Então, a partir de hoje, que pra você é até domingo, né? E como funciona, a partir das seis horas da tarde, já vem pra cá, porque a festa pega. Já iniciai. Então, hoje temos Leandro Borges, a partir das vinte e uma horas. Amanhã, quinta-feira, a partir das vinte e duas horas, Roque de Galpão. Na sexta-feira, a partir das vinte e duas horas, Maneva. No sábado, a partir das vinte e duas horas, Gustavo Mioto. E no domingo, pra encerrar a nossa festa com chave de ouro, às dezoito horas, Luiz Marenco. Gente, nós tivemos aqui na entrada, ali naquele pavilhão branco ali, nós temos um forno, né? Um forno muito bonito. Como é que funciona? O que que é? É um forno de barro, ele é muito tradicional aqui na nossa cidade. Nós temos a rosca, né? Rosca de polvilho, a maioria das pessoas saindo do litoral não conhece. Então, a gente vai estar assando durante o período da festa. Arrosca, pães, pratos que sejam tradicionais, vai ter à venda e vai ter também pras pessoas degustarem, conhecerem a nossa cultura. Isso é muito bom. Ali, nós vamos ter apresentações de música, de dança durante o dia. Como é que funciona? Gente, muitas apresentações coral, grupo de canto, apresentação. Vai ter jogo de ping-pong da federação, tem consulado do Inter, consulado do Grêmio, tem grupo de tradições, vai ter... São tantas atrações. Tem balé, todos os dias, ao meio-dia, nós temos música ao vivo. Todos os dias, antes do show, nós temos uma banda abrindo o show principal e depois do show principal, nós temos DJ. Então, tá demais, tá lindo mesmo. Lembrando a todos, assim, deixando um destaque especial, que todos os artistas, tirando esses cinco artistas principais que a gente falou agora, todos são artistas locais da cidade. A gente quer oferecer um palco em alto nível pra eles, pra que eles possam mostrar a arte deles no mesmo palco que vai pisar Gustavo Mioto. Muito bom. Então, portanto, a secretária de Turismo, Aline Valim, nos falando, nos contando como é que vai ser a 21ª Festa do Pescador, que tá começando hoje e vai até domingo. Tá aí um adendo muito importante pra você, telespectador, é que você não vai pagar o ingresso aqui. Hoje, amanhã e domingo é totalmente de graça. Você paga o show, né, sexta e sábado. Pra entrar no parque ainda é de graça. Isso mesmo. Então, a única comercialização que tem é sexta e sábado a partir das 18 horas, que é pros shows. Tá certo, então. Aline, muito obrigado pelo espaço que você nos deu. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de conversar com vocês. E lembrando, então, que de hoje até domingo, todos os caminhos trazem vocês ao arroio do sal. E que a gente vai estar aqui preparados, de braços abertos, esperando vocês. Uma outra pergunta, rapidamente. A Secretaria de Turismo vem trabalhando em cima da festa do pescador. Tirando isso, nós temos mais algum evento durante o ano ou não? Nós temos. Nós temos o tradicional carnaval. Nós temos semana de aniversário do município. Nós temos feira do livro. Nós temos show de Natal. Então, nós temos... Isso falando só em cultura, né? Falando em esporte, nós temos campeonato municipal de campo. Campeonato municipal de futsal, campeonato municipal de vôlei, de ping-pong. Gente, a gente tem um leque de atividades. A gente não para o ano inteiro. Tá certo. Essa é a Aline Valim, secretária de Turismo e de Arroio do Sal. O Dimensão passou por aqui, como estamos passando em todas as cidades do litoral, para levar mais informação e notícias para você. Ok? Muito obrigado a você que nos segue, a você que está com a gente. José Bueno para o Jornal Dimensão. As imagens do Alexandre Vieira. Bom dia. Tchau.